Olá pessoal, bem-vindos aqui no canal, eu sou Yuda Elis e você está no canal Arte Rani. Pessoal, esse é um vídeo que já está gravado meio que na metade assim, mas que eu tenho certeza que vai dar para vocês entenderem. Estava eu aqui fazendo a barra de calça da minha filha e de repente pensei, ô meu Deus, Por que não dividi com o pessoal aí do YouTube uma maneira tão fácil e tão rápida de fazer? Parei tudo, organizei e comecei a gravar para vocês. Eu aprendi aqui no YouTube também, mas já faz tanto tempo que eu não sei nem o canal que eu aprendi essa maneira de fazer a barra de calça. Antes eu tinha que mandar alguém fazer para mim e agora eu mesma faço as barras da calça do povo daqui de casa. Tenho certeza que você também vai gostar e vai começar a fazer do pessoal da sua casa também, tá bom? Então, olha só, ele já está no meio caminho andado, mas eu tenho certeza que você vai entender como eu faço a barra de calça, tá bom? Bora lá para o vídeo? Você marca o tanto de barra que você queira tirar, corta, corta o excesso, olha lá, corta o excesso, isso. E deixa um pedacinho para poder costurar o pedaço que já vem na calça jeans, na calça jeans. Coloca, coloca, tenta colocar costura com costura, alfineta toda a volta da barra, bem legal para que fique direitinho, não saia nada do lugar. Vai à máquina e costura em torno de toda a boca da barra da calça. Primeiro, uma costurinha, né, na reta, contornando ali aquele elinho que já vem na calça jeans. Depois que você terminar de fazer a costura, você vai fazer uma costura com ponto zigue-zague da máquina. Se você tiver overlock, melhor ainda, mas caso contrário, você passa essa costura, recorta todos os fiozinhos que sobrou extra. E passa no ferro para que acente a costura. E olha só que linda que fica essa barra de calça. Perfeitinha. Espero que você tenha gostado, que faça bastante em sua casa. E aí, conte para mim, não é fácil? Tenho certeza que você vai amar, que você vai fazer, porque é muito legal. Espero, fico muito feliz, muito feliz de ter dividido com você essa ideia, tá bom? E olha, se você fizer, mostra para mim, comenta comigo, me segue lá no Facebook, no Instagram, que eu sempre estou colocando também dicas bem legais lá no Instagram. E também tem uma lojinha aqui online que chama Etsy. O link está na descrição de todos os meus vídeos. Passa lá, dá uma olhadinha para ver o que eu faço, além das aulas que eu passo aqui para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!